O Sporting Clube de Lamego fez receitamente um protocolo com a Universidade de Trasmontes de Alto Douro. O clube coloca à disposição da investigação académica os seus atletas e em troca recebe o conhecimento científico aplicado à competição. Os atletas estarão à disposição da UTAD para fazerem a investigação que entenderem. O pão logístico, como sabe a UTAD tem instalações fantásticas que serão a mais-valia de certeza para o Sporting Clube de Lamego e depois na parte da planificação e organização, principalmente na formação, darão todo o apoio necessário. O futsal, o futebol e o atletismo serão as modalidades desenvolvidas por esta parceria. Nós não temos meios financeiros para podermos contratar, nem seria necessário, porque realmente a UTAD parece-me que os tenho, os técnicos perfeitamente necessários e disponíveis para ajudar uma instituição como o Sporting Clube de Lamego. São duas instituições da zona, são duas instituições de Douro e há que potencializá-las. Nós só somos uma instituição já constante em sete anos de existência e isto é um protocolo que deve ter sido feito há muito tempo. O Sporting Clube de Lamego e a UTAD firmaram um protocolo válido para a próxima temporada, com vista a desenvolver o potencial nas modalidades de futebol, futsal e atletismo e, por outro lado, alimentar a investigação académica. Obrigado. 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 Obrigado.